Disna casa, disna casa, disna casa, disna casa Os cria tá forte, parte o sênico é malote Eu não tô brincando sem refém, só o carro forte Dia de operação, nóis tá intocado na favela De cima o radinho avisa sempre não dá goela Sem medo de trocar, brota que cê vai tombar Artilharia pesada, meu time é só classificar Saca da Glock, é tiro pro alto, sai do crime, continua o alvo Nenhum dia a droga, nem cê asfalto, motivação mistura no prato Marinha e planta, seu filho forjado, se viu era branco nem tava fardado Mas fazer o quê? É assina no guito, zero no bolso, zero respeito Eu zela a família e faço direito, sem faculdade, fabrico dinheiro A periférico é tipo nós, o que eu fumo causa reações Busque no copo, rolei em mansões, quer viver bem, investe em ações Isso é improvável na minha favela, esconder frustrações Então parte Mandela, não pode faltar o que dá amnésia Só malandro bom que não atora a pela Porra, nós não atora a pela, porra, nós não atora a pela, porra Santo André, Jandira, quem vê sabe o que acontece As piranha duvida como a nossa firma cresce As piranha duvida como a nossa firma cresce Santo André, Jandira, quem vê sabe o que acontece As piranha duvida como a nossa firma cresce As piranha duvida como a nossa firma cresce Tis na casa.